Boa noite, irmãos. Paz seja conosco. Nesta noite, sexta-feira, 20 de março de 2020. Eu queria trazer um texto para a nossa meditação, para exercício da nossa fé, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 8. O apóstolo Paulo diz assim, não querendo, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobre nós veio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ele cita mortos. Versículo 10. No qual nos livrou, e nos livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ele ainda continuará a nos livrar. Versículo 11. Versículo 11 diz assim, ajudando-nos também vós com as vossas orações, a nosso favor, para que, por muito, sejam dado graça ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muito. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, aqui dentro desse texto, a partir do verso de número 8, ele estava aqui trazendo uma palavra que fale para nós nessa noite. A palavra é, ele diz, não ignoreis a natureza da tribulação. Ele disse que não estava ignorando a força da tribulação que veio sobre a sua vida lá na Ásia. E foi uma tribulação tão forte, mas tão forte, que ele perdeu a esperança da própria vida, perdeu as forças, como Paulo relata. Talvez seja esse momento que muitos de nós estamos vivendo, em que a nossa fé está sendo abalada. E isso é uma estratégia do diabo. Ele usa as circunstâncias para tentar nos derrotar. Mas eu quero dizer, como o próprio apóstolo Paulo aqui relata, irmãos, que arma nenhuma, estratégia nenhuma, por mais aparente que seja poderosa, tremenda, contra você, contra mim, jamais, nenhuma delas sequer vai conseguir nos derrotar. Por quê? Existe um Deus que nos garante uma vitória completa e duradoura. Olha o que Paulo disse aqui, irmão. Não ignore a natureza da tribulação. Eu não posso ignorar o momento que eu estou vivendo, mas também não posso me entregar. Por quê? O inimigo vai tentar pressionar a minha mente, tentando trazer o medo. O medo, ele vem pela preocupação da vida, pela preocupação da existência. E, através desse medo, o inimigo vai tentar confundir a minha mente. E, ao mesmo tempo, neutralizar a minha fé. E eu não posso aceitar isso. Então, Paulo disse assim, irmãos, eu não quero que você ignore o momento que você está vivendo. Eu não quero que você ignore o Covid-19 ou o coronavírus. Mas eu quero que você entenda que, por mais que isso venha para abalar a tua fé, tirar a sua esforça, a tua esperança para o futuro, você não se entregue. Você lute. Olha o que ele diz no verso de número 9. Contudo, nós mesmos já tivemos sentença de morte. Quer dizer, ele várias vezes passou por outras situações. Mas, ele diz, todas essas situações, eu passei, nós estamos passando. Não foi para que nós confiássemos em nós mesmos. Ah, eu agora vou me proteger. É correto. Agora eu vou ser prudente. É correto. Mas, na verdade, o Paulo está dizendo que a nossa confiança não pode estar no tudo que eu aprendi sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o vírus que está circulando em nosso país, em nosso estado, dizimando algumas pessoas, paralisando algumas pessoas, traumatizando algumas pessoas. Não, ele está dizendo assim, olha, não ignore essas coisas, mas essas coisas não podem neutralizar a sua fé, a sua confiança. Você não pode confiar em si mesmo. Ah, agora eu sou esperto. Então, ó, lavo a mão toda hora, cuido da minha saúde. Isso é 10. Parabéns para todos nós que estamos fazendo isso. Devemos fazer. Mas, que a nossa confiança possa estar posta em Deus. Ele está dizendo, e esse Deus que tem poder, que ainda que nós viemos a morrer, nos ressuscitar dos mortos. Olha a fé que Paulo está querendo trazer para cada um de nós em dias de tribulações, em dias difíceis, né? Então, ele vai dizendo aqui, sobre tudo isso, né, que ele está passando, é o fato de nós não ignorarmos, porque nós não podemos ignorarmos, é uma realidade, o momento que nós estamos vivendo. Talvez seja o momento único que a gente está vivendo, uma situação como essa, que muitas pessoas nunca esperaram viver. Mas, nós precisamos olhar para Deus, olhar, né, para a palavra de Deus, que vem nos alertando sobre um tempo como esse. E nós precisamos entender e não ignorar o momento, né, mas não nos desesperarmos e nem deixarmos, né, de perder a esperança da própria vida ou do futuro. Por mais que o momento, por um momento, caia esse pensamento na tua mente, na minha mente, mas eu não posso deixar esse pensamento me dominar, dirigir a minha vida, porque não vai ser bom para mim, não vai ser bom para você, não vai ser bom para nenhum de nós. Aí, Paulo diz no verso 10, ele diz assim, Então, Paulo, irmãos, está nos levando ao exercício da nossa fé, eu preciso manifestar a minha fé, eu preciso crer como Paulo creu em dias difíceis. Ele não ignorou a tribulação, ele não ignorou o momento, mas ele disse assim, olha, Deus já me livrou antes de uma grande morte, de uma grande situação. E ele diz assim, e é nele que eu tenho esperado. Então, é essa esperança de fé que eu preciso ter, é essa esperança de fé que você precisa ter. Você já venceu outras batalhas, que Deus já foi contigo, é contigo e será sempre contigo, e garantirá as tuas vitórias. As tuas vitórias estão em Deus. É Ele, né, que garante as tuas, as minhas, as nossas vitórias. Mas Paulo também, além da fé, além da sabedoria, para não ignorar o momento que ele estava vivendo, ele também contou com a ajuda das orações. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje, né, esse momento de interceder, né, não só de nos levar ao desespero, ao medo, à insegurança que esse momento está causando, né, esse desconforto que está sendo gerado. Mas também, no verso 11, ele diz assim, olha, ajudando também vós com as vossas orações. Paulo, a fé de Paulo, o ânimo de Paulo, a esperança de Paulo estava sendo ajudada pelas orações de muitas outras pessoas. Irmãos, o fato de você estar de pé hoje, de eu estar de pé, de muitos de nós estarmos de pé diante de um momento como esse, é porque alguém está intercedendo, alguém está nos ajudando, alguém está nos fortalecendo com orações em nosso favor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a nossa conquista eleve o nome do Senhor no lugar mais alto devido, que é merecedor desse lugar, né. Ele tem esse lugar. Então, Paulo está dizendo assim, as vossas orações, ao nosso respeito, né, para que sejam dadas graças, né, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Quer dizer, Paulo estava dizendo, ó, as vitórias que eu estou tendo hoje, que eu vou ter hoje, amanhã e depois, ela não é minha, né. Ela é de Deus, mas ela também contou com a colaboração, com a ajuda, com o apoio das orações de vocês. Então, o que eu digo para esses dias? Vamos manter a nossa fé, firmada em Deus, sabendo que já vencemos muitas batalhas anteriormente. Temos vencido, vamos vencer. Nenhuma arma do diabo, nenhuma circunstância, nenhuma estratégia do inimigo poderá derrotar você, sua casa, sua família ou nossa nação. Porque existe um Deus que cuida de nós. Existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre a nossa casa. E eu preciso tomar posse dessa palavra. Eu preciso crer nesses dias. Eu preciso me readaptar, sim. Eu preciso me disciplinar, sim. Preciso ser cauteloso, sim. Vigilante, sim. Mas eu não posso perder a minha fé. Não posso me deixar levar pelo momento que eu estou vivendo, nem eu nem você. Eu preciso usar essa arma poderosa, a fé. A alavanca que move o coração de Deus. E eu preciso também, e nós precisamos também, uns da oração dos outros. Paulo disse que estava sendo ajudado pelas orações em seu favor. Então, ore pela sua casa. Ore pelos seus. Ore por todas as pessoas. Não só do nosso estado, o Rio de Janeiro, mas por toda a nação, os outros países. Porque muitas pessoas estão agora chorando, trancadas, traumatizadas. Vivendo uma situação muito difícil. E elas precisam das nossas orações. Vamos manter, seja você dentro da igreja, ou dentro do seu quarto, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Onde a tua fé te levar, né? Que você possa estar intercedendo. Não só por você, mas pelo próximo. Talvez todo esse momento que Deus está nos permitindo, é para nos ensinar coisas mais profundas. Que vão nos levar a agradá-lo com as nossas ações, com o nosso dia a dia. Que Deus possa nos abençoar de maneira poderosa. Fica com essa palavra. Conte com as minhas orações. Conte com o meu apoio. Eu estarei sempre, sempre orando, apoiando você com as minhas orações. Mesmo você, que não te conheço. Mesmo você, talvez nunca esteve comigo pessoalmente. E temos orado uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. E nós vamos nos ajudando nesse processo. Esse processo vai passar. Esse momento vai passar. E como diz a canção, nós vamos cantar o hino da vitória. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. A paz seja convosco. E despeço aqui, pastor Mauro de Oliveira. Um grande abraço para você do Ministério em Tempo de Graça ou MTG Mendanha.